A dica de hoje é preparar uma gelatina com apenas dois ingredientes. Ela fica linda, olha a consistência dela, que delícia. Venham conhecer. Aqui em uma forma nós vamos colocar nossa receita. A primeira coisa que eu fiz foi colocar óleo na forma, passei com papel toalha por toda ela e ela está bem meladinha. Agora vamos reservar. Para a primeira etapa da minha receita eu vou utilizar duas caixinhas de gelatina. Eu escolhi o sabor framboesa, você pode escolher o que você quiser. Vamos dissolver essas duas caixinhas em 400 ml de água bem quente, fervendo. É só misturar bem, olha só gente, não tem nenhum segredo. Quando ela estiver bem dissolvida, já podemos colocar na nossa forma que acabamos de untar com óleo. Estando bem dissolvido, vamos despejar aqui na nossa forma e já levamos para a geladeira. Só vamos colocar a próxima parte quando essa estiver bem firme. Vamos para a segunda etapa da receita, porque a minha primeira já está bem firme na geladeira. Olha só, para a minha segunda etapa eu também vou fazer no sabor de framboesa. Vamos usar duas caixinhas, mas você pode brincar e usar o sabor que você quiser, baracujá, abacaxi ou o que você mais gostar. Vamos colocar essas duas caixinhas em um liquidificador. Vamos adicionar também no liquidificador uma xícara de água fervendo e olha só, são 200 ml. É só colocar aqui e deixar bater por um minuto. Bom pessoal, bati por um minuto, olha só a consistência. A gelatina que você pode fazer essa receita é tanto a comum aqui ou a que eu usei aqui, ou você pode usar a diet ou zero açúcar. Vamos adicionar aqui no liquidificador duas caixinhas de creme de leite. Eu estou usando essa aqui comum, mas você pode usar a zero lactose. E agora vamos bater bem por 4 minutos. Essa é a consistência, olha só, batido por 4 minutos. Agora vamos colocar por cima da nossa receita. A nossa receita já está bem firme, bem geladinha. Então olha só, agora é só colocar essa aqui por cima. Depois vamos levar para a geladeira por aproximadamente 3 horas ou até 4 se for necessário, até que essa parte aqui também fique bem firme. Vamos lá? Nossa receita está pronta, bem firme e agora vamos desenformar. Se você quiser, você passa a faquinha aqui no meio também, mas se você fizer assim, olha só gente, você faz assim, você já percebe que ela dá uma soltadinha aqui. Então ela vai desenformar com facilidade. Já cortando aqui a minha delícia e olha que lindeza, gente! Vocês têm que fazer essa receita. A minha receita está pronta, eu vou começar cortando aqui enquanto converso com vocês. Olha que delícia! Deixa seu like, manda para todos os seus amigos, meus amores, olha que maravilha! para você servir na sua casa. Se não estiver inscrito no meu canal, já se inscreve agora. Se você gostou, deixa seu like e olha só, pode ter essa sobremesa sempre na sua casa, porque vai agradar a todos. Um beijo todo especial e até a próxima receita. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!